Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Eu não devia, mas confesso que eu estou Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos meus coroas, que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos meus coroas, que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que foi teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Você só destruiu meu coração Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus E pelo amor de Deus Esqueça que foi teu Porque meu coração Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração 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 Se me lembro bem, cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem, foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar, tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela, tá invadindo nosso espaço Quer me ver, se eu não cansasse, me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais, eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu fiz pirra, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu fiz pirra, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece Romério e seus teclados Toma, toma Acervonews.net A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela, tá invadindo nosso espaço Quer me ver, se eu não cansasse, me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais, eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu fiz pirra, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu fiz pirra, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu fiz pirra, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece Oh, seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu quis pirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o Senhor merece E aí, aonde a gente vai Depois daqui, já tá na hora de cê assumir Vou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir Preciso abrir meu coração Vou te confessar O que senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor De amor Servo News Vou me declarar Preciso abrir Meu coração Meu coração Vou te confessar Que sempre senti Que sempre senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo em me lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação Essa sua aproximação Pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Se é daquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço 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 Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo em me lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação Pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Se é daquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei E não deu pra resistir E aquela marca de batom E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei E não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou 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 Ó meu amor, não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar, ó meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar, ó meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar, ó meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vaqueiro que é vaqueiro não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro sabe o que é curtir a vida Dá pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachessa, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro quer vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro quer vaqueiro, nunca tem medo de nada Monta em cavalo, bravo, enceta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo de mulher Cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Hoje eu quero coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Quero a porta, abrir a janela e ver o sol Ouvir o canto do buchinol Pisar descalço na areia e girar Girar como um girassol Hoje eu quero um banho de chuva Hoje eu quero brincar lá na rua Em vez de reclamar, agradecer Isso não tem preço, pode crer Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Quero sonhar com um mundo justo sem maldade Praticar a generosidade Quero dar um abraço nos meus pais Coisas que o dinheiro não traz Quero amar e ser amada Na minha caminhada Isso não me custa nada Não te custa nada Não te custa nada Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Hoje eu quero Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero